Olá, meu nome é Larissa, eu sou professora de inglês aqui do Colégio CER e esse ano eu tô com duas eletivas, uma delas é a conversação em inglês e o nosso objetivo é fazer com que o aluno se sinta mais confortável com a língua inglesa, que muitos deles, muitas pessoas na verdade, né, elas falam muito que entendem a língua, conseguem escrever, conseguem ler, mas na hora de falar travam, né, então a gente quer entender o motivo, por quê? Por que a gente trava na hora de falar inglês? Então a gente vai fazer com que o aluno se sinta mais confortável na hora de falar inglês e também ajudar nessa nova busca de que muitos alunos estão tentando se profissionalizar fora do país, né, então com que eles se sintam mais à vontade com isso e a gente vai tratar muitos assuntos atuais, como por exemplo, entrevistas de inglês, que muitos nacionais hoje em dia elas exigem essas entrevistas em inglês, então a gente vai trabalhar vocabulários nesse sentido, expressões idiomáticas, gírias, então não só aquele inglês quadrado, né, inglês no geral, pra que o aluno esteja preparado pra todo tipo de ocasião. E como eu também tenho uma outra formação em comunicação social, eu vou trazer alguns conceitos dessa formação pra dentro da sala de aula, como análise de body language e novas mídias, pra que o aluno, ele tenha contato com toda essa parte de marketing também em inglês. Então é isso, espero que vocês gostem, estamos aí toda segunda e quarta, espero por vocês. Obrigada. 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 Obrigada.